O carro está ligado Isto está automático Como é que você anda para trás? O carro está ligado Não sei onde é que se liga isto O carro está ligado Pessoal, não me levem a mal Isto demorou agora um bocadinho, mas agora vou acelerar isto a fundo Então, sou Jéssica Silva Ana Faculdade de Medicina Já estive em Ibiza e quero voltar e quero ganhar uma viagem a Ibiza porque preciso apanhar só Eu sou Marco Aurélio sou a pessoa mais bonita aqui da UBI Sou Pedro Pinto Estudo aqui na Faculdade de Ciências da Saúde da UBI e gostava de ganhar muito umas fériazinhas de borla Olha, eu estou na Covilhã Isto aqui não se passa nada e eu preciso mesmo de ir para Ibiza para passar férias Diogo Rodrigues, Faculdade de Arquitetura Ah pá, estas coisas são boas, estou adorando Olá Tiago Correia, ando no ISEG e quero ir a Ibiza dá-me muitos kiss-kicks e fazer muitos bang-bangs Olá pessoal, estamos aqui na Covilhã, onde não se passa nadinha e por isso siga para Ibiza uuuhuu é pá, adorava ir a Ibiza depois o que é que fazias a Ibiza? ia à praia, curtia milhões Olá, eu sou a Patrícia estou aqui a estudar na Faculdade de Arquitetura e vou agora dar aqui uma voltinha neste carrinho elétrico primeira vez acho que no final era melhor que não me lembrasse tem que ver, meu amigo tem que ver os idiotas da estrada não tem renos porque eu quero ir a Ibiza é o melhor sítio onde se pode festejar a vida ok, sou o Luís, venho de Viseu e quero ir a Ibiza porque aqui na Covilhã não se passa nada mereço ir a Ibiza porque tenho me portado de banho e tenho estudado muito gostaria muito de ir a Ibiza com a minha namorada isto porque a Ibiza não é só para não é só para solteiros, como pensa e cheira aqui vai Collie McRae e parte por uma estonteante velocidade de 10 km, 13, 15, 17 km a hora esta carro é espetacular eu sou o melhor a conter esta coisinha e a Ibiza é loucura uuuuh R e vou para Ibiza olha que coisa mais linda, mais cheia de graça tuise comigo a guia na praça o 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